meus amor bom dia pra vocês meus amor me ajeitando pra sair vou tomar um cafezinho amantada hoje com vocês tô indo sabe o que eu tô querendo fazer aproveitar e acontecer tô querendo ir lá na rua comprar um refrigerante pra quando a pessoa comprar lasanha e comprar empadão às vezes tem alguém que pergunta tem refrigerante aí tô querendo comprar alguns refrigerantes não sei se eu compro grande de repente eu vou comprar né vou botar para testar acho que eu vou comprar uns quatro umas quatro coca grande né vou comprar umas garrafinhas de coca menor não sei se eu compro de 600 vou ver lá na hora vou comprar um refrigerante pra quem pedir que a gente já tem um amigo nosso aqui dentro que vende refrigerante no condomínio né mas às vezes esse amigo nosso aqui ele sai viaja vai viajar e o povo fica sem refrigerante então vou deixar aqui não vou tirar a criantela do nosso do nosso amigo não mas vou ter gente eu vou tapar um pouquinho essa oleira aqui tá com um pouquinho muita oleira que eu tenho sempre tive oleira esse creme aqui é tipo uma base né eu já passei na olheira ficou meio escuro tá vendo eu vou passar um bocadinho acordei cedo mas acordei cedo mas o sol já tá já tá radiante aí já ó então ele vai levantar daqui a pouco vai me levar a gente vai ver se acha refrigerante não vai achar acha eu quero ver preço porque para você revender você tem que achar é preço né no olheira até na parte do olho assim em cima meio 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 escuro né aí eu vou comprar um refrigerante eu fiz uma francesinha bonita no sábado vou tá fazendo pra eu fazer a live bem maravilhosa eu vou passar pra vocês passei a maquiagem no meu braço ó tá vendo tô bonita não tô meus amor pele tá igual pele de pêssego aí vou sair agora mesmo pra nós vamos sair né sempre quando a gente sai de dia assim a gente acha novidade eu vou botar essa base aqui senão eu vou ficar perdendo a minha bolsa meus amor tá faltou um negócio pra vocês que eu ontem aprendi a fazer fiquei feliz da vida aprendi meus amor pagar minhas contas na boca do caixa é a no banco né ali fora no caixa eletrônico ali fora consegui pagar luz gás tudo ali com a código de barra paguei outras coisas em outro lugar mas essas coisas luz gás essas coisas eu paguei no banco consegui pagar tudo ali do lado de fora com o código de barra você tecla lá faz um negócio a máquina vai te mostrando mais ou menos aí se você não sabe a gente foi lá quebrando a cabeça pra gente não sabia te perguntava e pra gente pagar tudo ali a máquina ligada pera um instantinho meus amor aprendi fazer francesinha de uma forma diferente eu boto um pouquinho de esmalte aqui ó venho na mão aqui na ponta da unha faço isso eu vou cercando assim a francesinha fica certinha ó eu boto um pouquinho de esmalte na mão vou fazendo assim vou rodando ela cola na pontinha eu pintei de marronzinho de bege né a mão e fiz a francesinha marronzinha clarinha fica bonita essas duas cores ó aprendi agora aqui tá não aprendi antes não ia nem ensinar isso com vocês eu não sabia tô querendo botar francesinha não sei botar direito peguei bem ó com o mesmo jeito depois você vem passa o esmalte aqui passa o acetona aqui tira ó a francesinha consegui fazer ó botei ó botei ó botei o esmalte marrom e ó meu pai e fiz a francesinha essa aqui eu vou tirar ficou um pouquinho grossa que eu não tinha feito mas olha essa como é que ficou ó tá vendo e eu mesmo que fiz minha unha tá eu mesma que fiz agora passa a cetona aqui na ponta e tiro Tomar um cafezinho agora com vocês, cafezinho na bancada, logo, eu vou na rua, vamos tomar um cafezinho, meus amores, tomar um cafezinho, vou chamar o Tonho, o Tonho se arrumar para a gente picar no trabalho, vamos dar uma volta para as coisas, eu preciso comprar, olha meus amores, um dos bolos, um dos bolos que a gente faz, estou comendo bolo sabe de que? de coco, esse bolo é de coco, a gente vende esse bolo aqui, meus amores, 6 reais, massa que rende, aquela massa que rende muito, só aquela massa que rende muito aí que tem no canal, desse bolo aqui, da, aquela massa tá uns 5 bolinhos, 5 bolinhos desse aqui, olha como que rende, tem coco na massa, faz a massa normal, aí na hora de você botar na bandeja, você separa de 2 bolos e bota o coco, muito bom, tô tomando um cafezinho, até porque eu vou estender minha roupa, meus amores, eu hoje acordei com um pensamento muito bom, pensamento muito bom, uma ideia que eu quero dar para você, para você que quer investir em alguma coisa, eu tenho umas ideias assim, meus amores, que costumam dar certo, tá? As coisas que eu raciocino assim, costumam dar certo, segura essa ideia aí, meus amores, o que vocês acham dessa ideia que eu vou dar para vocês, serve para mim também, serve para vocês, quer ver? Só um instantinho que a máquina está fazendo barulho e que eu quero explicar uma coisa que vai ser muito bom, vai ser muito bom para quem está querendo montar um comércio, não tem muito dinheiro para montar um comércio, vocês vão amar, eu tenho umas ideias que costumam dar certo, tá? E pode dar certo para muita gente, vocês vão concordar comigo. Pronto, meus amores, a máquina acabou de fazer o barulho para me passar a ideia para vocês de uma coisa boa. Você aí que está, às vezes, até com o dinheirinho na mão, meus amores, eu fico observando as coisas de longe, eu fico observando que muita gente pega um dinheiro, às vezes pega um tempo de casa, pega um tempo de trabalho, não sabe onde vai enfiar o dinheiro, porque, e às vezes até tem alguma ideia, que às vezes a pessoa falando com você, às vezes eu converso com muita gente que fala assim, igual eu estava conversando com uma moça que trabalha aqui na faxina. Então ela trabalha um tempo de casa e vai sair do trabalho para investir no próprio negócio dela. Eu nem falei isso para ela, eu estou falando em vídeo, uma ideia que eu amanheci com essa ideia na cabeça, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, meus amores. amor, você que está com algum trocado, algum dinheiro, que não precisa, a ideia que eu vou dar para vocês aí, eu acredito que você tiver na mão aí, não vai ser tanto dinheiro, vai ajudar você a ter um comércio que lucra muito, meus amores. Olha a minha ideia, estava aqui pensando, gente, tanta gente pegando o dinheiro, montando um negócio, às vezes a pessoa conversa com a gente, a gente sabe que não vai dar certo aquela coisa, porque tem muito, não dá certo, às vezes espalha a loja errada. Igual há pouco tempo nós conhecemos um rapaz aqui, que ele pegou, alugou uma loja imensa e fez uma quitanda. Ele fez uma quitanda de legumes, frutas, essas coisas. Sendo que a pessoa, às vezes, está sem direção, né? Você vê que a loja não tem janela dos lados, não é um lugar fresco, porque quando ele fecha a loja à noite, aquilo vai esquentar os legumes todos, ele ia ter uma perda muito grande com legumes e com verduras. Aí ele abriu, eu acho que ele ficou uns dois meses e fechou. Fechou a loja, por causa do ambiente. Então tem gente que às vezes fica assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não quero trabalhar mais para ninguém, eu quero ter meu próprio negócio. Pensei numa coisa assim, quando Deus me dá essa direção assim, eu falei, o quê? Vou passar para os meus amores, porque às vezes tem alguém aí querendo montar um negócio e está com trocado aí, não é muito dinheiro, mas está. Eu vou falar com vocês, meus amores, de padaria, meus amores. Vocês sabem que para a gente montar uma padaria hoje, o custo é muito alto de uma padaria. Desde o padeiro que você tem que pagar, padeiro ganha bem, né? Você tem que pagar o padeiro, que ele sabe fazer aquele monte de coisa e às vezes a pessoa não dá. Outra coisa, o pão francês às vezes não fica, se você fizer em casa, não fica às vezes igual o pão francês da padaria. Olha a ideia que eu vou dar para vocês agora montar o próprio negócio de vocês e que vai vender muito, tá? Padaria artesanal, meus amores. Coisa assim, artesanal, que é tudo feito à mão ou na batedeira mesmo, mas tipo assim, é uma padaria, vocês vão montar uma padaria onde você não vai precisar ter aqueles maquinários todos para você montar uma padaria. Eu pensei numa panificadora artesanal, que você pode botar o nome assim, né? Porque é coisinha que você faz em casa, que é um bolo, é um pão caseiro, pão mesmo caseiro, por isso que vai chamar artesanal. E você pode colocar esse tipo de bolo assim, com esses bolinhos que eu estou fazendo, botar vários bolos. Quem não sabe fazer bolo? Quem não sabe fazer um pudim aí, meus amores? Quem não sabe? Você mesmo com a sua receitinha em casa, você faz ali seus pãozinhos doces também, bota lá e bota outra coisa. Isso aí, sem você, você mesmo, você e sua família faz essas bolosema e coloca na padaria. E o pão francês, que tem que ter uma maquinária, tem que saber fazer o pão mesmo, para o pão ficar bom, tem que... Você pega, compra o pão, como é que é terceirizado, como é que é, não sei como é, mas você compra o pão francês sempre de outra padaria, porque tem padaria que fornece pão. O pão francês não pode deixar de ter. Então você só vai comprar fora o quê? Só o pão francês, que ninguém fica sem o pão francês. As demais coisas assim, você pode fazer bolo, pudim, quanta coisa gostosa que a gente faz em casa. Brigadeirão, igual essa padaria desse lugar que eu comprei o bolo do meu aniversário de casamento, meus amores. Eles costumam fazer uma placa desse tamanho de bolo, é um supermercado. Desse tamanho de bolo, eles botam aquele bolo lá, o bolo é gostoso, daqui a pouco já não tem bolo mais. Até bolo recheado você pode colocar, pra você vender a fatia, vender aquilo da maneira que você quiser. Olha a ideia que eu tô dando pra vocês, meus amores. Que ideia boa! Você vai botar tipo uma panificadora artesanal, que pode montar um comércio. Que há muito tempo atrás, lá em Friburgo, eu vi um lugar desse. Eu vi há muitos anos atrás, eu vi, num bairro nobre, só que é muito caro, eles colocam muito caro as coisas. O pão, aqueles bolos artesanais, aquelas lojas chiques, né? Então eles botam caro isso, mas vende assim mesmo, porque ainda mais que tá num bairro nobre, que todo mundo tem dinheiro, eles vão e compram. Mas eu tô falando de você fazer uma coisa com preço bom, que a gente sabe fazer um monte de receita econômica. Bota e abre, quer dizer, você vai ter uma coisa que lucra muito, meus amores. Ninguém fica sem comer um pão, ninguém fica sem comer um bolinho, ninguém fica sem fazer um lanche. Aí você aproveita, já bota uma estufa, bota um salgadinho, bota as coisas. Olha que comércio vai dar dinheiro, pega essa benção aí, meus amores. Quem tá aí, quem tá aí pensando em montar um negócio lucrativo, que todo mundo come, todo mundo come, você abre esse negócio artesanal lá, se você quiser, se você quiser, você pega, faz pudim, ainda faz por encomenda, um pudim, um bolo. Às vezes a pessoa vai encomendar, porque o bolo, a placa grande de bolo, é só você forrar todo direitinho, dar uma decoradinha simples, eles compram a fatia, igual esse mercado que eu vou, como é que aquele bolo vende? Toda hora o bolo vende, toda hora aquele bolo vende, tão gostoso que é. Eu quando tô perto mesmo, tô sempre comprando uma fatia. Fica a dica aí pros meus amores, porque agora eu vou chamar o Tony pra gente ir pra rua. Eu tomei banho, depois que eu, aí tinha borrado minha unha, vim ajeitar. Agora, arrumpa a boca, eu vou ver o quê? Eu vou ver se eu acho, vou ver se eu acho preço bom nos refrigerantes, pra mim poder botar unhizinho aqui. Não vou botar um monte, não, que a gente já tem uma pessoa aqui que vende refrigerante. Mas quando às vezes ele viaja, fica uma semana, às vezes ele fica uma semana fora. Aí, como só tem ele, aí os outros ficam sem refrigerante. Então, vou botar também. Pediu a lasanha, pediu o empadão, a gente fala, não quer um refrigerante aí, não? Pensei também em fazer, mas aí eu vou fazer só por encomenda, suco de laranja natural. Comprar as embalagens das garrafinhas e fazer. Se a pessoa pedir, você faz e leva. Bota a laranja na geladeira, lavada, e pega na hora, faz o suco, né? Faz com um espreme, faz aquele suco e vende. Gostaram dessa ideia, meus amores? Falei o quê? Vou passar pro meus amores. Se a pessoa quer montar um negócio, não sabe o que fazer. E se você não tiver o dinheiro pra ainda montar essa panificadora artesanal, vai fazendo o que eu tô fazendo. Faz bolo, faz empadão, faz lasanha, tá? A receita tá tudo aí, cês viram como que eu fiz. É um molhinho de carne unida, a lasanha ficou divina. Um empadão divino. Cês tinham que ver. Ontem eu fiz mais empadão à noite, tinha que ver. Que delícia, meus amores. Então umas coisinhas que vende, então os outros ficam cegueirados, ficam querendo. A gente tem que ter. E você fazendo bem gostoso. Tanto capricho aí que você vai vender mesmo. Tá bom? Bom dia pra vocês. Logo tem mais, tá? Ficam aí que logo tem mais vídeo. E logo vai mais beijo. Tá bom, ó? Bom dia, meus amor. Bonito, né, meus amor? Tô com a pele lisa, também passei a base, né?